Olá, a gente começa esta edição falando sobre políticas públicas. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o Estatuto Estadual da Igualdade Racial no Maranhão. O objetivo é estabelecer direitos e diretrizes para a defesa dos direitos humanos da população negra. O Estatuto prevê ainda a efetivação da igualdade e oportunidade, o combate à criminalização do racismo e demais formas de intolerância étnico-racial. Outras informações você encontra acessando o site que aparece aí na sua tela. E foi inaugurado na última semana o Centro Ambiental Ribeira, em São Luís. Antes o espaço funcionava como um lixão a céu aberto e desde que essas atividades foram encerradas em julho de 2015, novas ações foram pensadas. Agora o espaço é sustentável e os resíduos recolhidos passam por triagem de materiais recicláveis. O Centro Ambiental da Ribeira é composto por quatro setores. Galpão de triagem, pátio de compostagem de resíduos orgânicos, usina de beneficiamento de resíduos da construção civil e um centro de educação ambiental. Acontece até o dia 5 de janeiro de 2021 o curso introdutório de Libras da UFMA. O curso é realizado de forma online e tem 30 horas de carga horária. O objetivo é qualificar e promover o ensino à pesquisa e extensão em Libras. Podem participar a comunidade em geral e os estudantes da universidade. Outras informações no site oficial da UFMA. E se você deseja rever esta e outras edições, basta acessar o nosso canal no YouTube. No nosso Instagram você encontra também os cards diários com a programação completa. Eu fico por aqui e a gente se vê amanhã. Até lá!